Eu tenho sofrido muito nos meus voos ensaiados, que ao querer sair do chão, ficam meus pés agarrados. Uma força pra viver, uma vontade de sorrir, uma vontade de vencer, uma vontade de ser feliz. O tempo de hoje, o tempo de amanhã, o tempo de amanhã, o futuro. Eu sempre penso muito no amanhã. Ela vai fluir na alma do Brasil. É natural. E a terra enche de sol, de estrelas, de luar e de esperança. Para quem vive e canta no mau tempo. Ô Marieiro, 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 quem te ensinou a nadar? Foi no balanço, foi no balanço do navio, foi nas ondas do mar. Nem no mar navegará. O vapor de cachoeira. Eu posso não saber de tudo, melhor às vezes nem saber. Mas uma coisa eu sei, ninguém vai te dizer. Amigo, amar alguém a fundo. Coisa séria de querer. Cuide de quem te quer e cuide de você. Lá vem você. Eu só quero te namorar, deixa eu te abraçar, deixa eu te beijar. Não sei o que você vai pensar, mas só quero te namorar. Eu só quero te namorar, deixa eu te abraçar, deixa eu te beijar. Não sei o que você vai pensar, mas só quero te namorar. É a oportunidade de criar esse lugar de encontro geracional. Para provocar esse espaço que só a música tem, de gerar uma boa energia, um bom sentimento. E aí Se você quer grilo, tem Se quiser rir, eu tenho E se quiser também Até cabana tem Uma lareira tem Um violão também Um passarinho tem Mas se você quiser morar na praia, vem Um automóvel tem Biriba tem também Prevendo o tempo a voz vitoriosa Sol de alto monte, estrela luminosa Sobre a cidade maravilhosa E eu gosto dela ser assim vitoriosa A voz de uma pessoa assim vitoriosa Que não pode fazer mal Não pode fazer mal nenhum Nem a mim Nem a ninguém Nem a nada E quando ela aparece Cantando gloriosa Quem ouve nunca mais Nela se esquece Barro de sol dos mares Voz que transparece Uma vitoriosa forma de ser E viver Mais longe de qualquer perigo Eu me afundo num tédio Que vida vazia Sem nenhum mistério Na dura apatia De um controlador Prudência Não me venha falar Imprudência As paixões que me descontrolaram São as que fizeram Eu ser como eu sou Prudência Prudência Não me venha falar Imprudência As paixões que me descontrolaram São as que fizeram Eu ser como sou Do devagar Porque já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei de noite Hoje me sinto mais forte Mais feliz Quem sabe Eu só me acertei Com quem foi Ola Record Você Ola Ola É Ola Ola É É Ola É É É É É É Amém.